Oi gente, cá estou eu com mais vídeo pra este canal, cá estou aqui do quarto do menino Itam, meu bebê que tá aqui na barriga, nos meus oito meses de gestação, não é à toa que eu tô assim ó, com o pé pra cima, porque eu tô com um caso sério já de cansaço, e assim, ainda bem que a gravidez são nove meses, porque se fosse 15 o Jeff ia deixar pra fazer no 14, e aí aos 40 do segundo tempo o Jeff vai pintar a parede, gente, esse menino me enrolou hein, me enrolou, mas vocês estão testemunhando que esse vídeo tá no ar, e eu espero que esteja no ar, amém, que vai acontecer, vamos pintar As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam, vamos fazer montanhas pra pé Vou aproximar pra vocês entenderem, o Jeff desenhou três montanhas, montanha 1, montanha 2 aqui no meio, ó, tá passando a fita, e a montanha 3, não tá dando pra enxergar muito bem porque nós vamos pintar ainda, né? Desejou com um lápis escrever, aqui vai ser uma grama verde, e tudo isso aqui vai ser céu com nuvens azuis, e aqui esse lado também eu quero pintar de azul, ele vai pintar né, e esse lado não vai ter montanha, só vai ter o céu e a grama, detalhe que essa montanha ela vai ter duas cores, vai ser marrom e laranja, por isso que o Jeff comprou várias tintas, e o céu vai ser azul e a grama vai ser verde, Não, tá tudo coberto de neve, a gente tem que isolar os cantinhos também, porque o Jeff vai começar pintando a parte de cima de azul, já já eu mostro as tintas pra vocês, o esquema que a gente vai fazer pra ficar mais barato, ao invés de comprar um galão de cada cor de tinta, já que esse negócio vai ser colorido, né, ele foi lá e usou outra metodologia. Gente, essa tinta branca que você comprou, amor, é o quê? É tinta normal? Uhum. Daí ele foi e comprou umas ampolinhas, ele vai começar a pintar no céu. Cadê as outras ampolinhas? É ampolinha não? Como é que fala isso aí? Dez. Dez gotas? Tá, eu quero ver aqui, então, que eu gostei da mão, né? Hum, quero um azul bebê. Hum, quero um azul bebê. E temos o bebê ali, ó. Olivia, vai pro seu quarto assistir desenho. Mas montanha... Não vai aparecer minha voz, não. Desertos e mar... Montanha 1, montanha 2, montanha 3, lindão. Agora você não vai usar mais o azul, não, né? Vai passar a segunda mão ou não? Vou passar a segunda mão agora e vou terminar de parar de usar o azul. Ah, tá. A segunda mão ainda é hoje mesmo? Agora já tá passando. Essa é a segunda mão. Ah, tá, entendi. Uma hora depois... Gente, duas mãos de tinta depois. Aqui tá o resultado da parede. Esse azul aqui, já tem gente perguntando lá no Instagram. Pintamos esse lado aqui também, ó. Esse lado não vai ter montanhas, mas esse daqui tem as três montanhas. O Burst tá aqui, mas já vai tirar. E pra você que tá perguntando como que a gente selecionou essa cor, eu vou falar agora. Bom, a gente comprou, né, o Jefferson comprou esse galãozão de tinta branca pra gente fazer todas as outras cores. Inclusive a gente vai pintar a nossa casa também, que as meninas andaram riscando algumas paredes. E aí a gente usou esse corante azul aqui. Usamos 150 gotas em 1.800ml de tinta. Lembrando que a gente fez tinta azul demais. Então, se você for fazer, vai dosando na cor que você gosta. Esse aqui você vai dosando, gente. O Jefferson vai falando, amor, tá bom? Quer mais escuro? Quer mais claro? Lembrando que se você faz um pouquinho mais escuro, na parede fica um pouco mais claro. Então, pra essa medida a gente fez 1.800ml de tinta branca e 150 gotas. Se você fazer uma regrinha de três aí, você calcula pra ficar nessa cor aí na sua casa, quanto de tinta que você vai usar. Bom, gente, etapa dois agora. O Jefferson desenhou a lava. Não é lava. É lava? Lava. É, porque a gente tá fazendo vulcão e não montanhas. Agora que eu tô caindo na minha ficha. Você que falou que eu ia pra desenhar lava? Era. Era antes dos dinossauros serem mortos. A hora que a lava atingiu o chão, eles vão morrer. Hein? É, gente, o Jeff tá contornando de vermelho. Esse vermelho é um tom que ele fez. Cheirou como, amor? Quantas gotas? Você nem sabe, né? Foi de zóio. Foi de zóio. Mas o laranja, que é o que ele vai pintar aí... Porque a gente tá em conflito aqui. O Jeff quer fazer o Alasca e eu quero fazer o Vale Encantado, né? Bem colorido. E o Jeff queria fazer a Montanha Cinza, o Pico Branco. Um negócio nevando, só que eu quero um negócio bem colorido. E aí ele fez essa tinta aqui, ó. Laranja. Deixa eu dar uma focada. 100ml de tinta branca, que ele usou. E 200 gotas de... Corante que cor, amor? Laranja mesmo, né? Não foi vermelho, não. Tá, gente. 100ml de tinta e 200 gotas de corante laranja. Esse corante aqui, que ele usou, ó. Tá vendo? E aí pra fazer bonito, ele fez aquele vermelho ali que é... Ele fez bastante gotinha. Ele fez de... Acho que aquele ali foi de olho. A gente foi colocando... Ah, tá vermelho. Então vou colocar. Então aquele ali a gente não tem a medida pra chegar naquele vermelho. E agora usar o espírito artista, né? A Mariana fica doidinha pra vir pintar aqui, gente. Vou ter que... Se vai separar um pouquinho dessas tintas que sobraram... Não pode, amor. Não pode, né? Tóxica, esqueci, não é? Ou não? Mas se usar o pincel não tem problema, né? Não. Pra Mariana pintar num papel. Porque a Mariana tá, tipo, louca pra pintar, tadinha. Toda hora vem aqui falar. O avô vai falar pra mim. Papai vai pintar. Também quero pintar. Ela ama pintar, né? Então depois que sobrar da tinta, a Mariana vai usufruir. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Eu tô zoando porque o Jair tá muito brava comigo. Que eu falei pra ele que eu queria que ele terminasse tudo hoje, a parede, né? Tudo que eu falo é a parede. Porque tem o papel de parede pra chegar pelo correio. E aí, gente, ele começou isolando já aqui, ó. A lava do vulcão. Ontem ele pintou. Olha como a lava ficou fofinha. Que gracinha. Né? Ele contornou, como vocês viram. Ele começou com um lado e terminou com cotonete. E agora ele vai isolar toda essa lava que vai dar um trabalho. Tá vendo? Tem que colocar fita crepe em tudo, gente. E dá trabalho. E vai isolar as montanhas. E aqui, ó. Desse risco aqui pra baixo, vocês tão vendo aqui, ó. Dessa fita crepe. Vai ser verde, que é a grama. E desse aqui pra cima é marrom, que é a montanha. E aí hoje a gente vai isolar e pintar as montanhas. A gente falou que nem pensar que ele vai pintar a grama hoje. Só amanhã. Que é pra eu sossegar. E eu tô aqui. Pinta, por favor. Mas ele falou que não. Vai, meu bem. E tô atendendo na loja, gente. Então enquanto ele tá pintando, estou trabalhando. Né? Tem uma loja de píbia. Vamos vender. Bom, gente. Pra fazer a tinta marrom, que na verdade é um ocre, né? Parece ser um ocre. O Jefferson usou a tinta branca. Uma ampola inteirinha de marrom. E ainda misturou um pouquinho de preto pra chegar nesse tom aí. Porque não tinha ficado muito escuro. Então vamos lá. Três dias depois Bom dia, gente Se passaram três dias, exatamente isso A gente tava mexendo com a loja Não conseguia pintar Muita Bíblia vai enviar, graças a Deus também, né? Porque trabalhar E aí hoje o Jefferson tá mexendo aqui Então vamos aqui, ó, no verde Temos aqui montanhas Aí secou, ó, tá bem sequinho Parede, azul A gente já comprou os adesivos no Mercado Livre E esse verde o Jefferson acabou de fazer Ele usou tinta branca E praticamente catou o tubinho de cor antiverde Jogou ali dentro, tá bem escuro Aí ele colocou um pouco de preto também Então essa cor aqui ele não me deu as medidas Porque ele fez de olho É um verde escuro, aí depois ele vai fazer embaixo o verde claro Só esse cantinho aqui que vai ser verde escuro Ele quer fazer tipo um degradê E agora vai vir com o verde claro Desse lado aqui é a mesma coisa Mesma coisa Pintou de verde escuro E agora ele vai clarear esse verde com branco E pintar embaixo o verde claro E agora ele vai clarear esse verde com branco Terminamos de pintar a parede Oh, aleluia Olha isso, eu vou tentar fechar a porta aqui Pra mostrar pra vocês Claro que o quarto tá Uma bagunça ainda, né, gente Estamos em processo de reforma Mas a parede tá pronta Olha só que lindo que ficou Só mostrando pra vocês, peraí Aqui tá as gramas com degradê Eu já quis fazer duas cores Aí tem as montanhas Que são vulcões E ali em cima vai chegar hoje Se Deus quiser O adesivo dos dinossauros Se chegar hoje, eu já vou colar hoje Que eu não tô aguentando mais esperar De tão ansiosa que eu tô, né Gente, olha isso Que quarto maravilhoso Aí o lado de lá, ó Como é que tá Ali, gente, vai ser onde vai ficar o trocador Do bebê, a banheira Aquele cantinho ali E aí eu recebi a dica de vocês Tanto no Instagram Quanto aqui no YouTube Da prateleira com varão Pra colocar as bolsas Que eu ganhei da Juliane Então Tô animada, gente Já fui atrás pra comprar Jefferson vai tentar achar lá na van Se ele não achar na van A gente vai comprar online Tô cansada Acabar dessa cara Ultimamente Eu tô recebendo uns comentários Tão agradável Ai, como você tá feia Como você tá acabada Você parece que tem 40 anos Gente, eu nem me importo Tô feliz Olha o tamanho da minha barriga Tô carregando o meu milagre E eu não tenho empregada E eu não tenho cozinheira E eu não tenho ninguém Pra editar meus vídeos Então Sou eu por eu mesma, né E meu esposo Minhas filhas Pra cuidar Então eu tô com essa cara mesmo Porque a cara tá grávida pobre Ai, meu Deus Que coisa mais linda Mas tô feliz, gente Tô feliz Mesmo com essa cara Já acabaram Em todas as filmagens Que eu tô fazendo Nos últimos vlogs Eu tô tão acabadinha Coitada Mas Eu tô refletindo a realidade Não adianta nada Eu fingir aqui Que tá tudo assim Gente Olha só A gente comprou esse rolo De adesivo Eu fiz uma pesquisa Lá no Mercado Livre Daqui a pouco eu mostro pra vocês Qual que eu comprei Olha Para um pouquinho Só pra falar Olha como é que meu pescoço tá preto É gestação Eu vi vocês falando Será que não é diabetes gestacional? Melanina Fui na dermatologista e tudo Não agora Fui da outra vez Aí essa vez aconteceu a mesma coisa Bom Voltando o que eu tava falando É porque o pescoço preto aqui Chamou atenção Que eu tô com duas cores Vamos lá, gente Comprei A parede de adesivo De papel de parede No Mercado Livre Paguei acho que 100 reais Acho que foi 99 reais Frete grátis Já já eu mostro pra vocês Qual que eu comprei Qual site, né? O vendedor Aí veio o rolo Chegou bem rapidinho Assim Fiquei chocada E ó E ó Vem o rolo assim Você vai desenrolando Os dinossauros São todos felizes Olha só Aqui tem até o sol Tem tudo Tem nuvens Tem tudo Eu vou mostrar a foto pra vocês Mas a gente vai desmontar Pra colocar no vale Dos dinossauros Ó o T-Rex Vai lá Trabalho Pela frente Começou a dar dinossauro Começou a dar dinossauro A ponta parede, né? Abre Muito dinossauro Ó o sol O camarão Nossa, o sol é enorme Eu achei que o sol era pequeno, amor O sol vai ficar lá em cima, né? Lá em cima, né? Lá em cima o sol Olha que bonitinho O braqueçauro Dá pra colocar no de voado também, né? É verdade Vamos montar Ó gente O vendedor que eu comprei Tá assim, ó Adesivo de parede para quarto De menino Dinossauros Aí R$99 Ó, se você tiver a parede branca Dá pra você fazer também, ó Já vem a graminha Não tem problema Inclusive a expiração aqui É assim Aí eu olhei os tamanhos do dinossauro Eu vi que era grande Falei, nossa, tá valendo muito a pena Por R$99 Pra mim foi frate grátis Porque eu tenho Programa do Mercado Livre Mercado Pontos e tal E o nome do vendedor Vendido por Quartinhos É o nome do vendedor Olha, ele é super qualificado E ele tem o Selinho verde É de Campinas, São Paulo Ó, ele tem outros anúncios também, ó Tem outro tipo de dinossauro Tem um dinossauro azulzinho Vai do seu gosto Eu quis o coloridinho E aí a gente vai começar com a parte aérea Que é o sol, as nuvens e os dinossauros voadores Vamos começar colocando o sol Aquela sacolinha ali pra proteger a parede Da escada A gente foi ver se a Mariana tava acordada A gente, a Mariana tá tirando a sonequinha da tarde Porque ela tava doida pra ver esses adesivos Mas ela tá dormindo, então Vai pra baixo um pouquinho Aí Aqui? Aqui? Aham Morde o oico, né? Aham Vou dar uma olhada Tchau, tchau! 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 Então vou começar pela porta Essa porta aqui é do quarto do Ethan E aí o que acontece? A parede daqui Deixa eu tirar o zoom Aí vem a grama Que tem duas texturas De cor Três, na verdade Jefferson montou A grama vai até aqui Vamos lá Começa as montanhas Os vulcões, na verdade, né, gente? Então temos ali T-rex Aí os dinossauros que voam Que eu esqueci o nome Tava falando deles agora Olha o céu, gente! Meu Deus Que coisa mais linda Aí lá embaixo Vai descendo Temos estegossauro Brachiosauro T-rex Eu já mostrei E ó A gente tampou Uma tomada, gente Porque o berço do Ethan Vai ficar bem aqui, ó Então no berço dele Ele vai conseguir ver O brachiosauro E o estegossauro No berço Olha aí Tô tentando O máximo que eu consigo ir, gente Pra vocês verem A parede inteira É aqui, ó Porque eu tenho guarda-roupa E eu tô encostada Aqui no guarda-roupa Olha só Olha só Que coisa mais linda E aí, ó Estegossauro O berço vai aqui, ó Vai ficar mais ou menos Nessa altura aqui E aí vai ter A cabecinha do estegossauro Nós tiramos uma tomada Tinha uma tomada Bem aqui, ó Vocês estão dando pra ver? Ó Aqui E aí a gente tirou Desparafusou Desativou a tomada E colamos o adesivo em cima Pro Ethan não ter acesso A essa tomada Então essa aqui Opa Já bati no berço aqui Que o berço tá encostado aqui Essa parede aqui ficou assim Aí viemos pra outra parede E essa aqui, ó É a parede que vai o Ficar o Parte do guarda-roupa E tal E a outra parede ficou bem pequenininha, gente Só tem dois dinossauros Que é o O Triceratops E o Velociraptor Só E aí o que acontece? Tem ali E o céu tem algumas nuvens Aí fala assim Nossa Helena Nesse espaço aqui Você podia ter colocado dinossauros E tal Gente Nesse espaço aqui Eu vou colocar uma prateleira Com varão Pra colocar aqueles trocadores Aquelas bolsas Com trocador Opa Não tá focando Pera aí, gente Tá desfocando toda hora Pronto Isso Aí nesse espaço aqui Eu vou colocar o O trocador Banheira E aqui vai o varão, gente Junto com a prateleira E aquelas bolsas Que vocês me mandaram a foto Explicando como que funcionava Vai ali Então Por isso que esse lado Tem aquele espaço ali Que parece que não tem nada Né Mas mesmo assim Ficou O Velociraptor E o Triceratops Ai meu Deus Que lindo Gente E assim ficou o quarto do Ita Essas duas paredes Prontas O outro lado A gente não tem Pintura, tá O outro lado A gente vai trocar a cortina Não tá pronto A gente vai colocar uma cortina azul O varão duplo Mas o outro lado Não vai ser pintado Então o outro lado Ele permanece branco As paredes pintadas Serão Essa mesmo Essas aqui Que é a parede do vale Dos dinossauros E A parede do trocador Gente Ficou pronta As paredes estão prontas Não preciso fazer mais nada Eu tô emocionada Gente Esse é o quarto Que eu sempre sonhei em fazer Meu Deus Vou mostrar pra vocês Como que ficou As duas paredes E então Vem as mãos O Senhor Fazendo o impossível Acontecer Acontecer em meu favor É isso gente O quartinho A gente não vai mexer mais nada Que envolve tinta A parede Agora é só os detalhes finais Trocar a cortina Colocar tapete A gente vai pegar o colchão Se Deus quiser Na segunda-feira Já vamos montar o kit berço E colocar a prateleira Então falta bem pouquinho agora Agora é bem detalhe Sabe Já tem o guarda-roupa Já tem vídeo aqui no canal Comprei usado Então falta pouca coisa Agora pra terminar E eu já tô com oito meses De gestação Então não pode esperar muito Né gente Então nos próximos semanas Acho que talvez esse mês ainda A gente consegue finalizar o quartinho E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Obrigado você Que chegou até aqui Né Se você chegou até o final Coloca aí Hashtag Dinossauros do Ita E clica no gostei Se inscreva no canal Comenta aqui embaixo A hashtag Tá Nem que seja com emoji junto Se você é tímido Não gosta de comentar Se inscreve aqui no canal Se você ainda não for inscrito E até o próximo vídeo Tchau